Olá pessoal, estou aqui com a Neide Salles Acessórios, nós estamos aqui na Praça da Sé Hoje é o dia do artesão, 19 de março E o que é que você trouxe aqui para a Feira da Sé? Vou mostrar? Vamos sim Então vamos lá, o que é que tem aqui? Hoje tem faixas Isso é uma faixa? Isso é uma faixa Cabeça? Cabeça Quanto custa em média essa faixa? Custa 20 reais 20 reais É uma faixa que ela é larga, ó Dá para fechar todo o cabelo Quem trabalha com comida, adora Exatamente Tem o turbante fechado Tem o turbante fechado, aramado Que é com tecido africano mesmo Quanto custa em média? Esse custa 30 reais É um turbante que é só colocar Tem os outros modelos de faixa que também já estão prontos Também é só colocar Tudo feito para você? Exatamente Em média quanto cada faixa? Tem o de 10 e 15 reais Tá, aqui tem camiseta também Tem, tem camiseta Aqui uma, ali outra com decoração, né? Exatamente Aqui também A maioria com tecido africano Tá, aqui mais camiseta ainda Outra camiseta São camisetas unisex Com as meninas e femininas E aqui tem chaveirinho Não, aqui são Aqui é porta moeda Moeda Aqui é bolsa A bolsa está aí, 40 reais Isso, feita com fuxi Que são com várias cores Tá, tem bolsas também Tem bolsas Com motivos da Bahia Legal Tá tudo aí Aqui Aqui eu vou ter os turbantes aramados Tá Em média quanto? Eles estão 25 25 e aqui tem? Isso, aqui são tiaras Elas são dupla face Dá pra você usar dos dois lados Tanto infantil quanto adulto Quanto em média cada tiara? 15 reais a tiara Tá, tem colar aqui também Tem colares Tá, aqui embaixo Colar aqui Isso E brincos aqui Exatamente Vários brincos Vários brincos Em média quanto é esse verde aqui? Esse daqui está 15 reais 15 reais Isso É 15 e 10 reais os brincos Me diga uma coisa Eu vi que você tem uma diversidade grande Sim, bastante Gosto Ainda tenho produtos ainda Que estão na loja Tá Eu tenho uma loja no shopping da Lapa No center da Lapa Que eu tenho muitas roupas lá Tá Então no shopping da Lapa Isso Você tem uma loja lá Exatamente Nate Sales lá também Exatamente Tá Quando eu não te acho aqui Te acho lá na loja do shopping Isso E te acho também no Facebook Facebook No Instagram E no WhatsApp Qual que é o WhatsApp? É 958277182 Eu vou mostrar aqui Pra ficar legal Nate Sales Acessórios Tá no Face Tá no Instagram Exatamente Tá aí o e-mail dela Brincos Turbantes Vestidos 958277182 Nate Sales Acessórios Sucesso sempre Muito obrigada Valeu